Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e bom galera, hoje eu tô aqui trazendo o mapa do Mira HQ no Paint No Paint, não Paint, não é Paint, é Paint, no Paint aqui do Windows O link vai tá aí na descrição pra download, o mapa tá completinho, tá? Eu só não coloquei as tasks do duto, dos dutos, porque não, eu não sei se tem, faz tempo que eu não jogo no Mira Então eu não sei se tem task do duto, portanto eu não coloquei as tasks do duto Mas qualquer coisa, se tiver, eu vejo, se tiver, aí eu atualizo o mapa, beleza? Link pra download na descrição, como eu já falei Se vocês quiserem entender o que é cada coisa aqui, por exemplo, essas linhas, assim, essas linhas cinza Desculpa, essas linhas, assim, cinza no meio do mapa, pra lá e pra cá O que é cada, esses quadradinhos, o que são essas cores e tal Vai no último vídeo que eu postei de mapa no Paint É, que lá tem o mapa do Skelge Que eu também fiz no Paint, só que nele tem uma legenda A mesma coisa do Skelge, é a mesma coisa daqui Então é isso, valeu, falou!